Bem, boa tarde, agradeço novamente a presença de todos, vamos para a nossa terceira sessão e última do terceiro dia, o último derradeiro, e vamos começar a primeira apresentação com o professor Dirk Graiba, lá da UF, o seu doutor Dirk Graiba da UF, e a sua palestra tem título, definição contextual e existência simulada. Eu agradeço também pelo convite ao Alessandro Robson, estou gostando muito desse evento. Então, o meu tópico não é exatamente lógica existência, mas teoria da linguagem ideal existência, eu vou apresentar mais ou menos um paper que eu já publiquei alguns anos atrás, o título é Ontological Reduction and Contextual Definition, saiu no Australasian Journal of Philosophy. Aí eu vou apresentar um resumo da argumentação que eu apresentei ali, é basicamente uma crítica ao Quine sobre o uso da definição contextual para conseguir reduções ontológicas. Daí, segundo Quine, na teoria da linguagem ideal, nós temos dois requisitos que uma linguagem ideal tem que cumprir. Uma é, ela tem que ter a força expressiva necessária para formular as nossas teorias. Por exemplo, para formular a teoria física, precisamos da linguagem aritmética. Nós precisamos falar sobre números, por exemplo. E normalmente, pelo uso ou pela introdução da linguagem, nós temos que pagar um preço ontológico. Isso é porque o uso da linguagem nos obriga a reconhecer aquelas entidades que são pressupostas pela linguagem. Então, no caso da linguagem da aritmética, pelo uso, estamos obrigados a reconhecer ontologicamente a existência dos números. O Carnap, ele pensou que a introdução de uma linguagem é mais uma coisa convencional, sem consequências teóricas. Mas Quine, ele defendeu a tese de que a introdução de uma linguagem pode ter consequências teóricas sérias, especialmente obrigações ontológicas. A ideia básica é que a verdade de uma teoria, as condições de verdade de uma teoria, frequentemente contêm condições ontológicas. E como eu falei, pelo uso da linguagem, as obrigações ontológicas são aumentadas. Surgiu com Frege e com Russell um instrumento para aumentar a força expressiva de uma linguagem sem pagar um preço ontológico por isso. Segundo Quine, a base desse instrumento é o princípio de contexto, que diz que somente no contexto de uma sentença as palavras têm significado. Esse princípio semântico justifica o uso de definições contextuais. No caso da definição contextual de uma expressão, nós não vamos indicar uma expressão da mesma categoria sintática, com o mesmo significado. Isso seria uma definição explícita. Mas nós explicamos o significado de todas as sentenças nas quais essa expressão ocorre. Então, explicar os significados das sentenças nas quais a expressão ocorre é suficiente para explicitar o significado dessa expressão. Isso dá para nós uma certa flexibilidade que nós podemos usar ontologicamente. Por que acontece que uma expressão ocorre na posição referencial de uma sentença? E a definição contextual permite a nós parafrasear a sentença de modo que nós vamos tirar a expressão problemática da posição referencial. Desse modo, a definição contextual abre o caminho para reduções ontológicas. Uma redução ontológica podemos conceber como uma regra de tradução entre duas formulações de uma teoria. Nós temos uma categoria de entidades que nós não gostamos de aceitar, que nós consideramos como sendo entidade não grata, entidades não desejadas na ontologia. E agora, para reduzir, para eliminar ontologicamente essas entidades da nossa teoria, nós temos que traduzir todas as sentenças que se referem a essas entidades em sentenças que não se referem mais a essas. Por exemplo, em uma teoria ideal, nós queremos, às vezes, negar a existência de uma certa entidade. O Alessandro, ele tinha como exemplo, Pegasus. Nós queremos negar a existência de Pegasus. E como todos sabem, para negar Pegasus, precisamos de uma sentença como Pegasus não existe. E parece, então, para negar Pegasus, nós estamos pressupondo a existência de Pegasus porque estamos usando o nome próprio Pegasus. Então, para negar consistentemente a existência de Pegasus, parece que temos que aceitar uma ontologia mainonguiana, onde o nome próprio Pegasus tem uma referência, um objeto mainonguiana, de que nós podemos predicar não existência. Mas isso é um objeto não desejado na nossa ontologia. Daí resulta a tarefa de traduzir essa sentença, ou parafrasear essa sentença, de modo que nós não vamos mais pressupor a existência de Pegasus. E nós podemos fazer isso como o Alessandro mostrou. Nós vamos traduzir essa sentença numa sentença que fala sobre todos os objetos que existem. E nós vamos dizer que não existe um x-x idêntico com Pegasus. Agora, nessa sentença, não existe um x-x idêntico com Pegasus, parece que ainda estamos pressupondo a existência de Pegasus, porque temos à direita do signo de identidade o nome próprio Pegasus. Mas nós podemos tratar essa ocorrência do nome como uma ocorrência sem categoria mática, de modo que o nome só faz parte de um predicado que nós não podemos analisar. E para deixar isso claro, o Quine, ele parafraseia, é idêntico com Pegasus pelo predicado um pouco artificial, Pegaseia. Então, ao invés de dizer que Pegasus não existe, dizemos que não existe um x-x tal que x-pegaseia. E desse jeito nós temos eliminado a referência a Pegasus e podemos afirmar que ele existe. Isso é uma aplicação da ideia básica. Outra é na física. Acontece que temos que dizer coisas como a distância entre A e B são 3 quilômetros. Nesse caso, estamos introduzindo objetos estranhos que se chamam números impuros. São objetos como 3 quilômetros. O que é 3 quilômetros? Para evitar a referência a esse objeto estranho, 3 quilômetros, temos que reformular a sentença de modo que nós não vamos mais referir a isso. Para conseguir isso, nós vamos traduzir sentenças que se referem a números impuros em sentenças que se referem a números puros. A paráfrase é a distância entre A e B em quilômetros e 3. Agora temos um nome para um número puro, no lado direito. E desse modo, evitamos a introdução de números impuros, que são índice anuncata da nossa perspectiva. Podemos usar essa estratégia para simular a existência de vários objetos. Nós conseguimos aumentar a força expressiva da nossa linguagem sem pagar nenhum preço ontológico. Nós não estamos estendendo a nossa ontologia, mas estamos fortificando, fortalecendo a expressividade da nossa linguagem. E o projeto do Quine, em boa parte, foi usar esse método para resolver problemas ontológicos. Tem o princípio da parsomenia, da economia ontológica, que diz que temos que eliminar objetos supérfluos e, em uma certa fase, ele pensava que é possível, desse jeito, eliminar conjuntos. Por tratar nomes para conjuntos como expressões sem categoria mática, que não se referem a nada, a ideia é construir uma teoria dos conjuntos sem conjuntos. Nós só estamos simulando sintaticamente a existência dos conjuntos. Mas, Quine diz, na teoria dele, que isso funciona em boa parte, mas não para toda a teoria dos conjuntos que nós precisamos para formular a física. Então, ele aceita, na ontologia, não somente a existência dos objetos físicos, mas também dos conjuntos como objetos reais. Nós não podemos parafrasear as teorias de modo que evitamos a quantificação sobre conjuntos. Tem dois artigos onde Quine tenta de generalizar esse instrumento da paráfrase. Ali, ele tenta de usar a definição contextual, às vezes ele fala da paráfrase, isso é uma expressão da teoria das ficções de Bentham, para fazer reduções ontológicas globais. Não somente, significa de grande escala. Ele quer reduzir objetos físicos para conjuntos. E, para conseguir isso, uma redução ontológica muito radical, ele tem que parafrasear sentenças que falam sobre objetos físicos, de modo que as traduções só se referem a conjuntos. A tradução tem várias etapas. A primeira é traduzir as sentenças que falam sobre objetos físicos em sentenças que falam sobre as regiões no espaço e tempo ocupadas pelos objetos físicos. Todo objeto físico tem como um substituto a região no espaço e tempo que esse objeto ocupa. Então, ao invés de dizer que Fido ou Fido é um cachorro, eu posso dizer que a região no espaço e tempo ocupado por Fido é um espaço, na região, espaço ocupado por um cachorro. Então, eu não estou mais me referindo para Fido, mas para a região no espaço e tempo ocupado por ele. E desse espaço, eu estou predicando que o espaço é um espaço ocupado por um cachorro. Então, nessa primeira fase, eu tenho uma tradução da sentença Fido é um cachorro em uma sentença que fala sobre regiões no espaço e tempo. Próxima etapa é traduzir essa sentença em uma sentença que fala sobre quadrículos de sentenças. Uma região no espaço e tempo consiste de pontos de espaço e tempo que tem quatro coordenados, três espaciais e um temporal. Eu posso representar todo o ponto da região por um quadruplo de números reais que definem esse ponto. Então, ao invés de falar sobre as regiões no espaço e tempo, eu vou falar sobre os pontos dos quais o espaço consiste e traduzir essas sentenças em sentenças que falam sobre os correspondentes quadrículos de números reais. Eu posso modelar os números reais como conjuntos. Desse modo, eu consigo uma tradução de sentenças sobre objetos físicos em sentenças que falam sobre conjuntos. Isso é uma redução ontológica muito radical que dá vários problemas. Eu queria falar sobre os problemas e mostrar por que isso não funciona. Então, o primeiro problema é quando eu digo que a região no espaço e tempo de Fido é um espaço e tempo ocupado por um cachorro, ainda estou me referindo para Fido. Eu tenho um nome, Fido, que está se referindo ao Fido. Então, na verdade, ainda não tem uma redução ontológica do Fido para a região no espaço e tempo. Estou me referindo nessa sentença tanto ao Fido como à região no espaço e tempo ocupado dele. Qual não explica como evitar esse problema, mas acho possível resolver esse problema pela estratégia que ele aplicou para resolver o problema de Pegasus. Então, ao invés de dizer que a região no espaço e tempo ocupado por Fido é um espaço tatatata, nós temos que formular assim. Agora, eu só posso fazer isso em inglês. Eu não sei o que isso é em português. Eu não falo o português do Portugal, da Célia, nem o português do Brasil. Eu falo o português da Alemanha, que está bem pobre e não tem como... Não preciso traduzir isso, acho que todos vão entender. Fido is a dog, pode ser traduzido como the Fidoing, que seria como o Pegasando... Fido, Fidozando. O Fidozando, a Fidozando, região no espaço e tempo, is a dogging region in space time. Cachorrando. Cachorrando, região no espaço. Obrigado, Alisson. Então, as minhas variáveis, as expressões referenciais, os predicados, tudo, só se referem a regiões no espaço e tempo, porque só parece sintaticamente que estou me referindo a Fido, a cachorros, mas, na verdade, Fidozando, temos que entender como uma parte sem categoria mática de uma expressão completa que nós não podemos mais analisar ontologicamente. A região no espaço ocupado por Fidozando não é uma coisa que inclui Fidozando. Só se refere a isso, estamos predicando disso daí, nos livramos, nós, da obrigação ontológica de reconhecer objetos físicos como Fidozando. E agora, o problema é como justificar a adicação material dessa tradução. Uma sentença fala sobre objetos físicos, outra sobre regiões no espaço e tempo. Então, eles falam sobre outras coisas e como é possível ainda dizer que se trata de uma tradução. Uma tradução normalmente tem que preservar o sentido das expressões. A nossa tradução não faz isso. O padrão de Quine, o critério, o padrão do Quine para a adicação material de uma explicação é que a expressão original e a tradução têm a mesma extensão. Mas isso também não é dado. Nós temos predicados que se referem a cachorros, outros que se referem a outros. Então, como explicar essa explicação, essa paráfrase, materialmente? Daí eu vejo duas opções. Uma é metafisicamente. Nós poderíamos dizer o seguinte. Quine defende, às vezes, um estruturalismo físico que é equivalente ao estruturalismo na matemática. Para entender isso, eu tenho que explicar uma analogia. Quanto tempo, quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Ainda 15 minutos para falar. Vai dar 20 minutos de fala. Aí você tem mais 10, aí 10 para perguntas. Mas se você quiser usar uma parte desses 10 para perguntas, tudo bem. Não, então vou falar ainda 10 minutos. Tá bom. Daí, Frege, ele disse que para explicar os números corretamente, materialmente correto, a nossa explicação tem que responder a pergunta qual objeto é o número 2. Se é um conjunto, e se for um conjunto, qual conjunto isso é? Ou se for uma pessoa, qual é? Um objeto físico, qual é? Nós temos que determinar qual objeto é o número 2. Temos que fazer isso para definir o conceito de número. Esse é o problema do Júlio César. E o problema da definição dele é que a definição não exclui que o número 2 é Júlio César. Daí, isso pressupõe que tem fatos que vão determinar qual objeto é em si mesmo o número 2. Isso parece muito implausível, porque o número 2 só tem propriedades estruturais. Dessa perspectiva estruturalista, nenhum objeto em si mesmo é o número 2, mas qualquer objeto que aparece no terceiro lugar, numa progressão, pode ser considerada como o número 2. Então, tem várias opções como modelar o número 2. Pode ser esse conjunto, pode ser outro conjunto, pode ser Júlio César. Relativamente, uma certa progressão, Júlio César é o número 2, mas nenhum objeto é em si mesmo o número 2. Agora, transferindo isso para os objetos físicos, nós podemos dizer que não somente os objetos físicos reais são objetos físicos, mas qualquer objeto que satisfaz os axiomas da teoria física. Essa seria a analogia com o estruturalismo na matemática. A física fala cada vez mais sobre estruturas matemáticas, menos sobre objetos realmente maciças. Daí, parece artificial, no primeiro momento, tratar um conjunto de conjuntos como objeto físico, mas, do ponto de vista estruturalista, seria normal dizer que é nenhum objeto em si mesmo um objeto físico, mas só relativamente a uma construção. Agora, essa solução metafísica não é aberta para Quine. Às vezes, ele fala assim, mas outras vezes ele fala do fisicalismo robusto dele. Isso significa que o realismo físico dele se refere a objetos físicos mesmos. Seria uma decepção se um realista na física diz eu reconheço objetos físicos, mas os objetos físicos são conjuntos puros. Um realista em relação aos objetos físicos tem que reconhecer objetos físicos no sentido estrito a saber objetos materiais. E Quine, ele reconhece isso em vários lugares. Não todo o modelo da teoria física para ele é um objeto físico. Então, isso não funciona. E tem mais um problema mais sério, eu acho, com essa solução, que é o seguinte, que a nossa paráfrase, the fidoing region in space and time is a region in space, a dog in space time region, ainda pressupõe a existência de fido e de cachorros. Por que para fidoar, não é? Para que o predicado X está fidoando, se aplicar a uma região no espaço e tempo, tem que existir fido. Para que o predicado X is a dog in space time region, tem que ter um cachorro. No caso de Pegasus foi diferente, eu falei que nenhum objeto pegasizes. Não tem problema, mas agora estou dizendo que um objeto está fidoizing. Então, as condições de verdade da sentença ainda incluem a existência de fido, em outras palavras, um modelo onde só tem conjuntos puros, a sentença the fidoing space time region is a dog, in space time region. Não pode ser verdadeiro. Nós queremos eliminar ontologicamente fido e os cachorros, traduzir isso em uma sentença que fala só sobre conjuntos puros. E, na verdade, a verdade da nossa linguagem ainda pressupõe a existência de fido. Nós precisamos interpretar ou nós precisamos construir a linguagem ideal de modo que ainda podemos dizer que fido is a dog, mas sem pressupor que ele existe ou que existem cachorros. E a nossa paráfrase não está conseguindo isso, porque ainda está pressupondo isso. É verdade que os únicos objetos no nosso domínio são conjuntos puros. Mesmo assim, a nossa teoria pressupõe a existência de objetos que não são objetos puros. Quine, ele errou. Ele pensou que uma teoria é obrigada só a reconhecer os objetos no domínio do objeto, da teoria. Mas pode ser que pelos predicados atribuídos aos objetos, a teoria pressupõe mais objetos. Um exemplo mais claro, eu tenho uma teoria que consiste só de uma sentença, Pedro é pai. O único objeto que eu tenho no domínio é Pedro, mas estou dizendo que ele é pai. Então, parece que a verdade só depende da existência de Pedro, só estou falando dele. as predicadas vou tratar como expressões sem categoria mágica. Mas, Pedro é pai significa existe um X tal que Pedro é pai de X. Então, a sentença Pedro é pai pode ser verdadeira só no modelo onde tem pelo menos dois objetos. Então, é errado o que Quine sempre fala que uma teoria está só obrigada a reconhecer aqueles objetos sobre os quais a teoria quantifica. Pode ser que escondidamente a teoria está quantificando sobre mais objetos que não aparecem na formulação dos predicados. X é pai parece inocente, mas na verdade está pressupondo isso. A mesma coisa está acontecendo com dogging. Dogging, space, time, region, significa existe um X, X é cachorro, e o space-time region é ocupado por esse cachorro. Então, implicitamente temos uma quantificação sobre cachorros e pelo tratamento de cachorro como um predicado sem categoria hemática, não estamos nos livrando da obrigação ontológica de reconhecer cachorros. Então, nada está conseguido até aqui. Então, como resolver esse problema, a solução é aplicar a semântica behaviorista de Quine. Isso é uma solução não metafísica, mas semântica. Segundo Quine, as sentenças mais básicas de uma teoria são as sentenças observacionais. Essas sentenças observacionais são ontologicamente neutras. quando eu digo esse é um cachorro, as condições de verdade não incluem que esse é um cachorro, mas que o falante está recebendo um estímulo que justifica ele afirmar essa sentença, independentemente da presença de um cachorro. Então, mesmo se eu fosse um brain in a vet, a Etl, ela falou sobre esse Deus enganador, se eu fosse um cérebro num cubo, não existem realmente cachorros, ainda seria correto assentir a sentença esse é um cachorro porque estou recebendo pelo computador esse estímulo de cachorro. Então, as sentenças observacionais são ontologicamente neutras. não podemos estar cachorrando sem pressupor a existência de objetos. No nível das sentenças observacionais não tem objetos. Segundo a semântica behaviorista, essa é a conexão básica entre a linguagem e o mundo. É o estímulo que liga uma sentença com o mundo. É uma ligação holoflástica, não é uma ligação entre palavras e o mundo, mas uma sentença completa e o mundo. Agora, as sentenças teóricas têm referência só indiretamente pela implicação de sentenças observacionais. Pelo holismo isso fica um pouco mais complicado, mas uma sentença teórica junto com outras sentenças teóricas implica sentenças observacionais e a implicação das sentenças observacionais conecta as sentenças teóricas com a realidade. Os termos, os nomes que ocorrem nas sentenças teóricas têm uma referência duplamente indireta. A referência deles consiste na contribuição que eles fazem para a referência das sentenças nas quais eles ocorrem. é um princípio de contexto. Sim, um minuto. Daí, dessa perspectiva, nós não temos essas relações referenciais da semântica tarskiana, mas uma semântica empirista, uma semântica behaviorista, segundo a qual a confirmação de uma sentença por uma observação é a conexão básica entre a linguagem e o mundo. Nesse caso, sim, podemos dizer que o filho é um cachorro e tem consequências empíricas, mas nós não estamos pressupondo a existência de um cachorro e do filho. Então, temos-nos livrado da obrigação ontológica, sim, quando nós damos a linguagem ideal, uma interpretação da semântica empirista, bi-revioresta. mas o problema é que agora nós não temos mais nenhum motivo para traduzir as sentenças físicas em sentenças da linguagem da teoria dos conjuntos, porque todas as sentenças falando sobre objetos físicos são ontologicamente neutras, porque as sentenças observacionais são ontologicamente neutras e as sentenças teóricas têm referência somente pela implicação das sentenças observacionais, então, eles também são ontologicamente neutras. Os nomes têm referência só na medida em que eles contribuem para fixar as condições de verdade das sentenças teóricas, então, também não tem impacto ontológico. Então, o motivo da redução não existe mais. Daí, a linguagem fica ontologicamente neutra. Então, Quine está num dilema ou ele não consegue eliminar as obrigações ontológicas dele ou ele trabalha com uma linguagem ontologicamente neutra e daí ele deveria tomar a posição de Carnap, que, na verdade, o uso de uma linguagem como a física não tem implicações teóricas, é uma questão meramente pragmática, se nós usamos a linguagem, porque empiricamente isso não faz uma diferença. Muito obrigado. Bem, nós estamos aí sete minutos, Guido. alguém levantou a mão aqui antes? Ah, para você. O exemplo do pai, eu acho que é uma crítica usual, mas o exemplo do filho, eu achei estranho, que, por que, quer dizer, estar fidando numa região espaço-temporal, que está cachorrando, se compromete para o filho? Os dois termos aparecem como predicados, você não quantifica nem sobre o filho, mas sobre cachorro, sobre regiões e espaços-temporais. Naquela região está nevando e fazendo frio, naquela região está fidando e está cachorrando, porque eu não entendi por que você compromete para o filho. Sim, mas o que nós fizemos foi o seguinte, que nós aplicamos a estratégia de Pegasais para Fido e para Isadog, certo? Agora, o critério para Pegasais é que ser um objeto X tal que X é idêntico com Pegasum, certo? Com Pegasino. Com Pegasino. Mas Pegaseia significa identidade com Pegasus. Então... Sim, mas o sentido é esse. Agora, eu posso dizer que eu vou tratar o lugar de Pegasus como uma expressão não referencial, mas as condições de verdade para a sentença A Pegasaises é que A é idêntico com Pegasus e não que está Pegasando. Isso não está suficiente, não. As condições de verdade para o objeto A está Pegasando ou Pegasaises é que é um objeto real que é Pegasus. E do mesmo modo, a Fidoing Region in Space and Time would be seria uma região no espaço e tempo ocupado por Fido. Agora, você pode dizer o seguinte, acho que isso está perto da sua objeção, que você vai dizer é a propriedade de ser digamos assim, a propriedade de ser um cachorro é uma coisa muito mais abstrata do que você acha. Isso pode ser uma propriedade que se aplica a conjuntos puros. Daí, se você falar isso, eu acho que você está cortando completamente a ligação com a observação. se você está só falando sobre objetos puros e quando você diz que um conjunto puro é um cachorro, que ele é um elemento de um conjunto de outros conjuntos, só isso? Não tem a ver com a existência dos cachorros? daí você está descrevendo fatos a priori, fatos da teoria dos conjuntos que não tem mais a ver com a empiria, daí você não tem o conexo com a observação. Marx. Na verdade, qualquer predicação mesmo, sei lá, X ama, você pode transformar, se você quiser, uma predicação que o X é idêntico a alguém que ama. Mas a questão, a graça da análise do Quine é você transformar num predicado que elimina a identidade justamente para evitar o compromisso metodológico. Agora, uma coisa é você dizer que é implausível você tomar como conteúdo semântico primitivo de X é cachorro, X cachorreia, ou de X é Fido, X Fideia. Implausível também acho, essa antologia parece muito louca. Mas não é um problema da análise sintática que ele faz, a análise sintática funciona. X Fideia, você está atribuindo uma propriedade a X tanto quanto X ama, você está atribuindo da ação que é amar na X. Você consegue fazer o mesmo até que um X é pai de pego, X pai pedreia, só que X pai pedreia é um predicado que supõe que tenha um X pedreia. E assim você vai construir a sua linguagem. Agora, o problema mesmo é que você tem uma ontologia bizarra em uma semântica impulsível. Não vejo como se é uma fraqueza sintática da linguagem que o pai construiu. O problema é ontológico, que a gente não quer achar razoável uma metafísica dessa. A Terra é solidária a isso. Mas o que significa que um conjunto fideia o que uma região não é? Ele late, ele come. Não, não sei, mas essas são erros categóricos, não é? Ele comode, ele latiria. Então, por exemplo, aí, com um pouco mais de criatividade, a gente já já iria expressar. X comode, late, e morde. X comode, late, morde, e caga. Mas o ponto de partida era a equivalência das sentenças Fido é um cachorro e a região no espaço e tempo ocupado por Fido é a região ocupada por um cachorro. Certo? Agora você declara simplesmente algumas expressões como expressões categoremáticas. O meu ponto é, por esse passo você não se livra da obrigação ontológica. Isso é porque você vai preservar as condições de verdade. Eu, pelo menos, não consigo fazer sentido da sentença que uma região no espaço e tempo está filiando sem imaginar que existe Fido e ele está ocupando essa região no espaço e tempo. O que significa isso, que a região está filiando? O que uma região está cachorrando? Isso significa que é ocupado por um cachorro. Eu também acho isso. Eu não acho que esse é um problema da linguagem. É uma insuficiência da linguagem. Esquecer desconforto. Isso é um desconforto. Que ontologia é essa? O que seria a propriedade de um lugar de um lugar de um bichinho que tem um... Tem lá de posição. Só uma última coisa. Em relação à semântica behaviorista, eu fiquei com a impressão, não sei se eu entendi mal, que na opção da semântica behaviorista, o Paine estaria abrindo mão de uma concepção realista de condições de verdade. E isso, ele seria bem diferente do Carmo. E o Carmo, ele simplesmente acha que a linguagem você escolhe pragmaticamente que você manipula melhor, mas a concepção de verdade continua realista. A semântica behaviorista do Paine pareceria ainda mais intensamente pragmática do que a opção do Carmo, que na medida que a... Essa é uma coisa complicada. Eu respondo a isso no meu artigo. Porque, na verdade, o Paine, ele tem duas versões diferentes da semântica behaviorista dele. Davidson, ele chama uma a teoria gestal e outra é a teoria proximal e uma é realista, outra não é realista. Daí tem uma ambiguidade sistemática em Coen, de modo que, às vezes, ele está falando sobre objetos, às vezes, não. Daí, a questão que você coloca é complicada porque Coen não é muito claro sobre isso. Na verdade, ele está oscilando entre duas concepções diferentes. sãoageadas. Italo. Eu só queria falar que eu entendo esse negócio do discurso, mas eu acho que é coisa um pouco anterior. Para que você fazer essa palavra? O problema do pegas não existe. Você se libra dessa palavra. Você, como a faz, se liga do problema do parecer que esse termo é a não-referencialidade desse termo leva a algum absurdo. Mas, quando você faz esse mesmo tipo de palavra e aquela coisa existe, é mais ou menos pra onde eu tinha ainda a minha comunicação. Você diz, Luciano existe, você muda Luciano pra Luciano, não sei quem, não sei o que lá, tal, tal, você está comprometido com o quê? Com isso que existe, que é professor, que é uma pessoa, que está sentada aqui agora, não sei o que lá, é meio parecido. Você faz a palavra fita, você está comprometido com o quê? Fita! Fita é professor, sabe, e parece que você, no caso desses existenciais que são verdadeiros, no qual a palavra não ajuda você a se livrar dele, porque ele está lá. No caso do Pegasus, que não existe, tudo bem, você termina com uma espécie de paradoxo que você tinha nessa atribuição de não existência. Mas, no caso da existência, não, você vai lá, você está comprometido com o quê? Com o Iaquim, qualquer cachorro que existe, que faz isso. Seja ele numa região de espaço temporal, fidando e tocando, sei lá, tá bom. Eu acho que é só isso, né? Não precisa nem ir ao ponto do problema de, parece uma coisa absurda, né? Você atribui esse tipo de qualidades a conjuntos públicos, né? É. Mas acho que não precisa ter que chegar aí. Só esse ponto já coloca o problema com esse tipo de palavra. Quer dizer, a parte funciona muito bem quando você se livra do não existe. Pegas que não existe, mas no caso do Ciano existe. Claro, justamente, que a existência não é um predicado. É. Você vai se comprometer com os predicados dessas coisas que existem. Dizem que existem com as qualidades disso. Pegas... é, Pegasen, Castro, mas... Qualquer cachorrar, fidária, não sei o quê. Então, só isso, eu acho que... Não tem ajuda. É. Como se livrar desse tipo de coisa. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Uhum. Olha, eu acho que o Pegasus não existe, mas ele está em algum lugar, hein? Célia. Eu tenho uma provocação do mesmo género. Por que não devemos aceitar, possivelmente, esses compromissos odológicos, que é a linguagem... Alguém que crie uma ficção quer esses compromissos odológicos. Se eu falo do Sherlock Holmes. Eu quero introduzir o Sherlock Holmes na linguagem ficcional. Vamos para uma loja em que limbra e acabou-se os problemas todos. Por que não? Como funciona a sua proposta? Amigo, a lógica livre. A lógica livre. Isso está... Pelo menos com a semântica... Semântica positiva. Positiva. Não está aceitável para Quain, porque esses objetos mainonguianos não têm identidade. Mas o problema é do que há aí. Não é? Aí o problema... É mais uma provocação, como eu digo. A minha provocação é... Por que não aceitar esses objetos, além do compromisso... Além do preconceito fisicalista. Mais uma vez, alguém queria uma ficção. Eu quero esse compromisso. Eu quero falar dessas entidades. Eu criei essas entidades. Por que não a gente se livrar desses preconceitos, de lógica clássica, etc. E aceitar por isso mesmo que essas entidades têm uma certa existência. Foram criadas ficcionalmente. Então... Torna uma... Atire um gancho. Sim. Fica agente. Problema do pé e azar. Com certeza isso seria uma proposta interessante. Mas eu tentei fazer uma crítica interna ao Quain. Daí eu fico dentro dos pressupostos dele. Para mostrar que não está dando certo o que ele faz dentro do sistema dele. Só um comentário. Mas o problema da identidade leva o Quain a essa maluquice de... Objetos físicos são regiões do seu espaço também. É. Pega isso e não tem problema de identidade. Mas os objetos físicos levam a conjuntos puros. Uma quadrupla de pares de números reais. Só porque os conjuntos têm critério de identidade bom. Eu publiquei outro artigo onde tentei mostrar que essa individuação em Quain é circular. Ele diz que objetos físicos são idênticos quando eles têm a mesma extensão no espaço e tempo. Tem a mesma extensão se as regiões são idênticas. Regiões são idênticas quando os pontos são idênticos. Os pontos são idênticos quando as coordenatas são idênticos. Quando os números reais são idênticos, quando os conjuntos são idênticos. E conjuntos são idênticos quando os elementos deles, que são objetos físicos, são idênticos. Então ele tem um círculo. Claro. Ok. Obrigado, Di. Obrigado a você. Agora teremos a palestra do professor...